Ok, Alíndia cola então da 36, 9090V com 4 nós, e curva à direita, à esquerda, curva à esquerda, após decolagem, rumo de Japi. Decoa da 36, curva à esquerda, pronto, Japi, rumo de forma de Alíndia. Alíndia cola, após decolagem, rumo de Japi. Alíndia cola, após decolagem, rumo de Japi. Alíndia cola, após decolagem, rumo de Japi. Alíndia cola. Alíndia cola. Alíndia cola.